Teve fim agora a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A reforma tributária consiste na mudança da cobrança de impostos no Brasil. Foram 371 votos favoráveis e 121 votos contrários à reforma. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.